Música Este domingo duas partidas movimentaram a segunda rodada do campeonato de futebol da localidade do Campo Alegre. No primeiro jogo o time da Mangaba goleou o Lagoa do Mato por 4 a 0. Já na segunda partida colocou frente a frente as equipes do Cercadinho e Pedra Branca. Foi um jogo bastante truncado. O Cercadinho teve uma grande chance de abrir o placar através de um pênalti logo no primeiro tempo. Mas o jogador Elvis bateu mal e o goleiro acabou defendendo. O jogo caminhava morno e o empate parecia ser o resultado mais provável. Mas no minuto final da partida depois de uma boa jogada da equipe de Pedra Branca, a bola sobrou para o atacante Júnior que bateu forte no canto garantindo a vitória de Pedra Branca por 1 a 0. A terceira rodada do campeonato acontecerá domingo, dia 23 de fevereiro, a partir das 8 horas. Apera TV é o seu canal de informação na web no campeonato da comunidade de Campo Alegre. Com a gente Juninho, o time de Pedra Branca, ele que decidiu a partida. Foi, eu esperei entrar para decidir. Os caras falaram que era para eu entrar na hora de decidir o jogo. Eu fui e decidi o jogo. E mais uma coisa, eu quero agradecer a vocês todos aí. Valeu Juninho, e a expectativa para a próxima partida? A próxima, fazer mais. Fazer mais e entrar para... Eu sou meio gordinho, não ganho de jogar o tempo todo, tenho que entrar no segundo. Com a gente, Marlon. Marlon, já que o jogo de hoje foi duro, difícil? Foi difícil, a gente conseguiu essa vitória agora no fim do jogo. Tudo de bom, correu tudo na paz. Sempre tem uma discussão de besta, mas é de futebol mesmo. Mas seguir em frente, batalhar para o segundo jogo e jogar tudo para frente. E ver se a gente é campeão aí nesse campeonato de Campo Alegre aqui. Pela primeira vez, a gente vai jogar tudo para cima e ver se consegue. Então a dupla, Juninho e Marlon, dois irmãos, brilhando aqui e fazendo sucesso no time aqui de Pedra Branca. A gente vai fazer de tudo, né? O sangue que vem de Apacaia, corre na veia de lá, corre na veia de cá. E só botou sangue para cima, tirando de gol e fazendo ele na frente para decidir como decidir agora no fim do jogo. E batalhar mais para frente, com os outros amigos. E a expectativa para a próxima partida? Se concentrar mais, parar de reclamar mais, jogar mais um pouco. E a outra batalha que vem de Apacaia é mais complicada, que é de Castro Alves. Diz que a metade de uma seleção tem lá, né? E vamos se concentrar um pouco aí. E a outra batalha que vem de Apacaia é mais complicada, que é de Castro Alves.